MSJ Móveis Planejados. Cozinhas, gabinetes, guarda-roupas, móveis para escritório e muito mais. MSJ Móveis. Madre Leone Amelito 75, Cambuí. Fone 33845989. Nesse sábado nós seremos mais uma vez o Hemocentro de Ribeirão Preto vindo fazer coleta de sangue em Matão. Então eu estou aqui com a Esther e ela vai falar pra gente direitinho como é que funciona, que hora que vai começar essa doação de sangue e onde que vai ser, Esther. Vai ser no Adelino Bordinhon, vai ser das 8 ao meio dia e vai ser no sábado dia 10. Eu preciso estar em jejum? Posso ter bebido à noite? Como é que funciona? Não, não tem necessariamente que estar em jejum e nem é bom estar em jejum. Tem que ter tomado um café da manhã, só evitar na véspera de tomar muita bebida alcoólica e comida gordurosa. Eu preciso ter quantos anos para poder doar? De 18 a 65 anos. O Hemocentro vai vir para cá, o Hemocentro de Ribeirão Preto, para fazer essa coleta. Matão não comporta um Hemocentro? A gente não tem como ter um Hemocentro aqui em Matão, um banco de sangue para essa coleta? Então aqui a gente é uma agência transfusional, porque a gente já pega o sangue que já é analisado, que vem de um centro maior, que já tem laboratório de pesquisas, que já tem um sistema implantado, um sistema mais organizado, porque o sangue é uma coisa que ele requer uma análise minuciosa, porque pela transfusão você pode passar várias doenças. Então tem que ser feito vários testes, várias pesquisas, tem que ser rastreado esse sangue. O rastreamento é de onde veio, quando foi coletado, em que condições, isso o Hemocentro de Ribeirão Preto fornece para a gente. Isso, ele faz todos esses tipos de testes, de exames, de análise. E supra direitinho as nossas necessidades? De repente acontece um acidente e eu preciso de 10 bolsas de sangue B negativo, por exemplo. O Hemocentro de Ribeirão banca isso para a gente. Sim, claro. Ele tem condições de fornecer para a gente. É só a gente ligar e solicita, a gente vai buscar e supra todas as nossas necessidades. E como é que faz? Sempre acontece um problema, eles mandam ou tem um estoque aqui, regulador aqui no hospital? Nós temos um estoque, um estoque mínimo que a gente tem aqui. Na urgência a gente vai utilizando o que a gente tem e dá tempo a gente até Ribeirão buscar se for necessário mais. Muito bem. Então nós temos que chamar todos vocês para que doem sangue, porque afinal de contas é muito bem analisado, tudo direitinho, mas precisa da sua colaboração. Então o que você faz? Adelino Bordignon, a partir das 8 horas da manhã desse sábado, dia 10, vai doar sangue. Eu também vou estar lá, vou doar sangue, você vai ver aqui na TV Processo na segunda-feira, tirando sangue do bracinho do menino. Tchau. Oficina do Nivaldo. Oficina Automotiva do Nivaldo faz manutenção em câmbio automático e injeção eletrônica. Oficina do Nivaldo. 15 de novembro, Bairro Alto. Fone 3382 6464. Oficina do Nivaldo. 15 de novembro, Bairro Alto. Fone 3464.